presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. De autoria do deputado Zela Viola, requerendo que sejam retirados de pauta todos os projetos da primeira fase da ordem do dia, exceto os projetos de lei 767-2023 e 822-2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Chega ainda a esta presidência requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar. O deputado requer, de acordo com o artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 822-2023 seja apreciado em primeiro lugar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Com a votação e aprovação destes requerimentos, ficam prejudicados. O requerimento do deputado Lucas Lasmar, requerendo que fosse apreciado, em último lugar na ordem do dia, o projeto de lei 767-2023. Presidente, posso facilitar? Pode fazer a retirada destes aí? Se eu ler, não, vamos. Retira? O deputado Lucas Lasmar faz a retirada de todos os requerimentos. A presidência deixa de receber os requerimentos do deputado Dr. Jean Freire, que, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, solicitava a inversão da pauta, tendo em vista a sua ausência e aprovação dos requerimentos anteriores. O requerimento do deputado Cristiano de Silveira, que, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, fosse retirar de pauta o projeto de lei 767-2023, tendo em vista também a aprovação dos anteriores requerimentos. Também deixo de receber e apreciar o requerimento do deputado Cristiano de Silveira, que, na mesma linha, solicitava a inversão da pauta, de modo que o PL 822-2023 fosse apreciado em primeiro lugar, tendo em vista também a aprovação dos requerimentos anteriores. também do deputado Cristiano de Silveira, requerimento que solicitava, nos termos do artigo 281, a inversão da pauta para que o PL 767-2023, por sua complexidade técnica, fosse o último a ser apreciado. Esses requerimentos deixam de ser apreciados, tendo em vista os requerimentos anteriormente aprovados. A Presidência, tendo em vista os requerimentos aprovados, a retirada de pautas dos projetos já mencionados, convoca reunião extraordinária para as 17 horas de hoje, para apreciação de todos os projetos que constavam da pauta, acrescentando ainda os projetos de lei 462-2023, 863-2023, 616-2023 e os demais projetos que foram retirados de pautas. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pediria a V. Exª, presidente, que pudesse suspender por dois minutos, só para que a gente possa conversar aqui um minutinho com a V. Exª. Sargento, nós não vamos suspender agora não, porque nós já estamos em andamento com a pauta, vou colocar em pauta agora o projeto de lei. Pode discutir quando o projeto entrar em pauta. Ele aqui. Para discutir, você pode, você não pode encaminhar. Você não gosta aqui de discutir, você pode. Pela ordem agora também. Meia não, senhora da conselho. 822. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Já que a V. Exª não pôde suspender. Essa aqui é uma... Presidente. Pois não. Posso, presidente? Presidente, pedi a V. Exª. A V. Exª parece que chamou a reunião para que hora? Para que hora? 7 horas. 17 horas. A gente precisa conversar com os colegas deputados da comissão, com todos os membros da comissão, aqui o deputado Coronel Sando, o deputado Cristiano Caporizzo, deputado Bruno Engler. A gente queria buscar aqui um entendimento. Nós não viemos aqui nos opor ao PL 822, muito pelo contrário. Todos nós somos favoráveis, todos nós vamos votar a favor, ninguém aqui vai votar contra. Mas pedi a V. Exª que pudesse também pegar esse projeto e colocar para a sessão que a V. Exª chamou à tarde, até para que a V. Exª pudesse apreciar com calma a emenda que os deputados que compõem a bancada da segurança pública apresentou. Porque o que nós estamos pedindo aqui, presidente, é o mesmo tratamento do governo. Vou repetir, nem este deputado, nem o deputado Cristiano Caporizzo, nem o deputado Coronel Sando, Cristiano Xavier, delegada Sheila, nenhum de nós queremos obstruir ou atrapalhar a tramitação do PL 822. Os profissionais da educação merecem, é justo que tenha. Mas eu queria, presidente, pedir que a V. Exª pudesse chamar esse projeto também à tarde, para que a V. Exª tenha um pouco mais de tempo para apreciar a emenda que foi aportada. O que diz a emenda? A emenda destina o mesmo tratamento, o mesmo tratamento que o governo está dispensando aos profissionais da educação. Então, repito, que todos nós votaremos favoráveis, inclusive hoje, mais tarde, na Comissão de Administração Pública. No plenário, também votaremos favoráveis. Então, pedindo que nós, eu, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Caporizzo, também vão pedir a palavra à V. Exª, para que V. Exª possa nos atender e V. Exª puder apreciar. Eu tive que largar a Comissão de Segurança Pública, com o secretário na mesa, para vir aqui fazer esse apelo. Também os colegas deputados estavam lá participando. Então, nós, vou deixar bem claro aqui, mais uma vez, nós todos iremos votar favoráveis à matéria. Mas a gente está pedindo que V. Exª tenha esse pequeno prazo, para a V. Exª poder avaliar com calma a emenda que foi apresentada, que destina o mesmo tratamento, que é o mesmo percentual, de igual forma, aos profissionais da Segurança Pública. É um apelo que nós, da bancada da Segurança Pública, estamos fazendo, V. Exª. Palavra, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto. Pela ordem, deputado Alohana, em seguida, deputado Coronel Sandro. Presidente, colegas deputados, presidente, eu quero fazer um apelo contrário, para que o senhor não acate essa solicitação dos colegas deputados. A gente entende que é legítimo. O nosso bloco, inclusive o Bloco Democracia e Luta, que eu integro como vice-líder, nós nos somamos à luta pela recomposição salarial de todos os servidores, já que a gente entende que a estratégia de dividir servidores em categoria, na verdade, é uma estratégia da extrema-direita, é uma estratégia de quem quer enfraquecer o funcionalismo como um todo, enfraquecer o Estado. A gente defende o reajuste para os servidores da Segurança Pública, presidente, mas a questão é que o projeto do reajuste da educação, ele aportou aqui na casa antes. E é importante dizer que a bancada da Segurança Pública teve momentos para poder negociar isso com o governo. A bancada da Segurança Pública, em parte, votou coisas muito importantes para o governo, como o reajuste salarial do governador de 300%, votou a reforma administrativa. Então, a gente poderia ter feito negociação com o secretário. Eu acho bom a gente fazer negociação com gente poderosa, com gente que tem caneta na mão, com gente que tem dinheiro, com gente que está com as suas contas pagas. Vamos negociar utilizando enquanto instrumento, presidente? Gente poderosa, gente que pode esperar um, dois, três, quatro meses do seu reajuste e que as contas vão estar pagas e a geladeira vai estar cheia. Agora, a gente fazer negociação com servidores da educação, lembrando, presidente, que parte da categoria, os ASBs, está ganhando menos de um salário mínimo. Fazer negociação com gente vulnerável, fazer negociação com gente que está, desculpe a palavra, lascada, esperando esse reajuste, que o reajuste chegou com seis meses de atraso e o imposto de renda vai comer boa parte do que esse povo vai receber agora, quando ele for aprovado. Isso eu não considero que é papel dessa casa. Importante também lembrar, presidente, que a classe da educação é a única classe que tem um fundo específico para bancar o seu salário. Nós temos o Fundeb. O Fundeb, que vai aumentar de ano a ano até 2026, aprovado em 2019 pelo Congresso Nacional, ele garante 70% mínimo de investimento para pagamento de servidores ativos da educação. Então, nós estamos numa situação diferente em que o governador Romeu Zema tem, no mínimo, por preceito constitucional e respeito àquilo que é aprovado no Congresso, que garantir o nosso reajuste, já que isso tem fundo específico com legislação clara sobre direcionamento. E também, eu acho que a gente tem que levar em conta que a bancada da segurança teve oportunidades muito robustas de negociar com o governo, mas escolheu caminhar junto ao governador Romeu Zema. Isso é legítimo, os mandatos são legítimos, cada um caminha como quiser aqui dentro, mas eu acho que a gente fazer negociação com pessoas vulneráveis, pessoas que estão contando com esse reajuste, não deve ser o nosso papel. Então, presidente, eu te peço que a gente vote o projeto aqui agora como um apelo de uma deputada que compõe a Comissão da Educação. Obrigada. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, realmente, nada melhor do que um dia atrás do outro. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui na mesma posição que uma deputada do PT quando, em 2020, nós tínhamos aqui... Deputado Coronel Sandro, qual que é a questão de ordem? É só... É porque a deputada Morano, ela está como membro, substituindo a comissão. Então, eu vou tentar resumir para não ganhar muito tempo, senhor presidente. Eu quero reiterar as palavras do deputado Sargento Rodrigues. Nós só queremos que a emenda seja apreciada, seja inserida com calma no substitutivo que vai ser apresentado. Porque, eu digo para a vossa excelência, tem um precedente nessa casa. E esse precedente aconteceu em 2020. Quando aportou a essa casa um projeto de recomposição do governo do Estado para a segurança pública, aqueles que queriam que aquela recomposição fosse estendida para todos os servidores, colocaram uma emenda e essa emenda foi acatada. E adiaram e protelaram e obstruíram tanto a votação daquele projeto que deu tempo para que outras forças se unissem. E, resumindo, a segurança pública ficou sem a sua recomposição, como foi acordado depois de um ano com o governo do Estado. A deputada que me antecedeu, ela não estava aqui, ela não sabe o que aconteceu. Mas eu fico muito triste quando eu vejo que, de acordo com o cliente, é a posição do deputado. Não deveria ser, não. E nós não estamos negociando com reajuste, com recomposição de professor, não. Nós somos favoráveis, vou votar favorável e vou defender. O que nós queremos é que seja inserida a emenda que trata do mesmo reajuste para a segurança pública. É só isso que nós pedimos à vossa excelência nessa comissão. E, não deixando que caia no esquecimento, em 2020, foi aprovada uma emenda que atrapalhou o reajuste da segurança pública. Lamento que aquilo tenha acontecido e eu já avisava quando me manifestei. Então, o que nós queremos? Nós sabemos que a nossa emenda sendo acatada não vai atrapalhar a recomposição do piso dos servidores da educação, porque é uma imposição legal que tem que ser concedida. Não temos dúvida. Então, qual que é o problema de se ter essa emenda para tratar com justiça e igualdade os servidores da segurança pública? Então, fica aqui o meu apelo, sem mágoa alguma, mas eu tinha que lembrar isso que aconteceu, porque, às vezes, as pessoas se esquecem. Muitas aqui, talvez, por terem um posicionamento ideológico, elas acham que podem mudar de posição ao sabor dos interesses que se apresentam. Não, tem que ter coerência. E eu estou cobrando aqui é coerência. E a coerência. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui e puxar a ordem, a reunião, para a gente estabelecer as questões aqui. Inclusive, o deputado Sargento Rodrigues sempre prezou muito pela questão do regimento interno e é o que a gente faz aqui nesta comissão. A comissão, ela deu início à apreciação da sua pauta. Nós tivemos dois requerimentos que já foram aprovados pela comissão. Esses requerimentos, eles retiraram todos os projetos de pauta, com exceção de dois projetos. E houve a inversão da pauta para que o primeiro projeto desses dois remanescentes fosse o projeto referente à educação. Eu, como relator do projeto, eu vou ler o parecer e vou submeter à apreciação da comissão. Esse é o regimento interno. Os membros da comissão vão poder discutir o parecer, vão poder apresentar emendas. É assim que é o regimento interno. Nós não estamos aqui em um trabalho de plenário. Nós estamos aqui apreciando a pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E é isso. Então, eu vou proceder à continuidade da pauta que está aqui na comissão, como ocorre em todas as demais comissões na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ok? Pela ordem, presidente. Só por uma questão de justiça, o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Coronel Sandro tiveram a oportunidade de fala. Gostaria de poder apenas fazer um pequeno adendo rapidamente a respeito do tema. Por isonomia, concedo a palavra para a V. Exª. Eu pedi a ordem... Obrigado, presidente. Só por uma questão de justiça, eu reitero o que falou aqui o Sargento Rodrigues, o Coronel Sandro, que nós queremos apenas não é prejudicar a educação de maneira alguma, mas poder somar forças também na questão da segurança pública. E o que falou a deputada dizendo que a direita votou o aumento do governador e disso e daquilo, para mim não, vírgula para mim. Não vou ter aumento do Ministério Público, não vou ter aumento da Defensoria Pública, não vou ter aumento do Poder Executivo, mas vou votar com a educação e gostaria de pedir o apoio de todos para poder somar forças junto à segurança pública. Obrigado. Eu vi aqui. Pela ordem, presidente. Palavra do deputado Lucas Lasmar. Não quero ser muito indelicado, mas eu acho que é importante a gente... Eu sou novato aqui, mas eu entendo um pouquinho de política e às vezes eu vejo deputado que olha para a gente de cima para baixo, etiquetando a gente como petista, isso é uma falta de respeito, porque não é a primeira vez que esse deputado me trata dessa forma. Tem que respeitar os deputados aqui, independente se o deputado teve 500 mil votos, há 34 mil votos. Todos aqui têm a mesma voz e a mesma palavra. E se, da mesma forma que desqualifica o bloco de oposição, como petista, vagabundo e fala que até Deus vai descomungar essas pessoas, que eu acho que é uma falta esdrúxula de ser humano, nós temos que lembrar que quem é governista aqui, desde ficar colocando deputado contra deputado, é ir lá no governo e pedir para colocar essa emenda. Quem é dono da caneta e do cofre público, do dinheiro público, é o governador, não é nós não. Então, eu acho que tem que tratar com respeito. Eu gostaria de ser tratado com respeito dentro dessa casa, porque eu acho que nós merecemos isso, e ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, eu acho que isso aqui, gente, isso aqui é para jogar para a plateia, vocês que estão aí, é jogar para a plateia. As emendas aqui, nenhuma vai passar, nenhuma vai passar. Quem tem voz para ir lá são os líderes governistas, que recebem emendas essas para provar tudo o que o projeto quer fazer aqui. Então, eu acho que nós temos que ter respeito e gostaria de ser respeitado dentro dessa casa, dentro dessa comissão. Muito obrigado. Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, eu queria até nessa oportunidade, se possível, pedir para o deputado especificar quem o desrespeitou, até porque, felizmente, no último pleito, o único que teve mais de 500 mil votos foi eu, eu nunca faltei com respeito com o deputado. Não foi o senhor, não, o deputado. Mas é curioso que chamar de petista já virou sinônimo de xingamento. Muito curioso. Mas dizer, Sr. Presidente, só, salientando aqui, que todos nós somos favoráveis ao reajuste da educação, ninguém vai votar contra. Agora, a gente não pode ter uma memória curta, né? A gente tem que lembrar que no mandato passado, o mesmo governador, como o coronel Sandra aqui falou, mandou o projeto de recomposição da segurança e teve uma emenda estendendo não para uma outra categoria, mas para todas as categorias. E isso foi votado em plenário, aprovado em plenário, gerou uma situação de desconforto político que fez com que o governador vetasse o seu próprio projeto e não desse a recomposição integral da segurança pública. E naquela época, esses que agora nos criticam, dizem que estamos atrasando o lado da educação, eram extremamente favoráveis, acharam lindo e maravilhoso, colocaram a emenda e votaram a favor. Agora, quando vem o projeto da educação, que somos todos favoráveis, está previsto, inclusive, em lei federal, que, inclusive, quem deu o maior aumento foi o então presidente Bolsonaro, de 33% do piso nacional, agora que a gente quer também estender ao pessoal da segurança pública, a gente está contra a educação, a gente está querendo atrasar o lado dos professores, não é assim, não. Não dá para ser dois pesos e duas medidas. Se lá atrás, quando estava na vez da segurança, teve emenda para estender para todo mundo, por que agora a gente não pode tentar trazer a segurança? Dizer que a gente teve muito tempo para negociar? Eu cheguei aqui em fevereiro de 2019, e desde então estamos negociando, e desde então estamos sentando, e desde então estamos conversando. E aí vamos dizer que era para ter negociado no Salim Matar ou não sei aonde, a gente está simplesmente jogando com a regra do jogo que nos foi colocada e tentando fazer o melhor para a categoria da segurança pública, que, de fato, coloca o peito na reta para defender a população de Minas Gerais. Presidente, pela hora. Só o que o deputado Castro tinha pedido. Deputado Sargento. Presidente, eu só gostaria de saber, eu quero apenas dizer que, deputado Lucas Lasmar, esta fala do deputado Coronel Sando, do Bruno Engler, que houve uma emenda estendendo a todos os servidores, patrocinada pela oposição, ela é verídica, e ela foi aprovada pela comissão, e isso foi a plenária, votado, e eu não entendo o que o deputado estava fazendo para a plateia, eu entendo que o deputado estava fazendo o papel dele. Agora, me causou uma estranheza, presidente, é como que o deputado Lucas Lasmar teve acesso às emendas. Se ele teve acesso às emendas, eu quero saber quais emendas, porque o deputado não pode ter acesso à emenda de outro deputado antes que o presidente se manifeste em seu parecer. Então, fica aqui a minha questão de ordem, senhor presidente, para que o deputado possa nos esclarecer se ele teve acesso às emendas, quais emendas são essas, de quais autores que ele teve acesso à emenda antes de vossa excelência, eu nem sei se vossa excelência avocou a relatoria, eu nem sei ainda, mas se vossa excelência avocou ou designou o relator. Mas, por fim, Lucas, vou deixar isso aqui consignado. Nenhum de nós aqui somos contra. E eu vou deixar aqui consignado mais uma vez. Todos nós votaremos favoravelmente, porque nós achamos justo que os profissionais de educação tenham a sua reposição, e até mais, na verdade, até mais. O que nós estamos tentando é também exercer o nosso papel e sensibilizar o governo. É apenas isso. Tanto é que a emenda foi feita nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Então, deixar claro, ninguém votará contra o projeto. O que nós estávamos pedindo é que o relator tivesse um pouquinho mais de tempo, não é nem para amanhã, é para tarde. Que ele tivesse um pouquinho de tempo, ele sentar com calma, com o líder do bloco, com o líder de governo, com a oposição, sentar com os conjuntos deputados, com a bancada da segurança pública. É isso que nós estamos pedindo. Repito, ninguém votará contra, nem em comissão e nem em plenário. Agora, pedir a colaboração de vocês nos ajudar a aprovar a emenda. Eu peço, peço que vocês, da oposição, possam nos ajudar. Assim como eu já ajudei aqui várias vezes. Ajudei, defendi, porque era emenda de servidor. Vou te dar um exemplo aqui. A emenda 56 da reforma administrativa. Na Comissão de Administração Pública, eu fui o primeiro a encaminhar. Era a emenda que tratava daquele decote de tempo dos servidores. Fui o primeiro a sair em defesa. Citei que a emenda não era minha, que era do bloco de oposição, mas a emenda fazia justiça com os servidores. E nós saímos em defesa. Então, acho que isso é... Aprovar o projeto e apoiar a emenda não significa atrapalhar a votação. É isso que nós estamos pedindo. Vamos dar uma parte? Gente, nós não estamos em fase de discussão, não. Eu aqui... Senhor presidente, é isso que eu ia pedir. Eu criei a flexibilidade aqui, tendo em vista a natureza, a importância do projeto que está sendo discutido, e dei oportunidade para todos aqui que pudessem se manifestar, embora não fosse a oportunidade. Eu quero agora dar encaminhamento no projeto em relação a isso. Eu só quero fazer aqui, aproveitar para fazer um registro, com todo o respeito a todos os demais parlamentares, aqueles que me antecederam. O deputado Bruno Engler muito bem fez uma exposição em relação ao que foi acontecer, o que aconteceu aqui anteriormente, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Alohana. Mas nós esquecemos de falar o final da história. O final da história é que houve aquela emenda, a emenda foi aprovada, foi aprovada em plenário. E qual é o final da história? Que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Então, nós temos que contar o final da história. Nós não podemos aqui ficar falando só que e nós vamos repetir o mesmo erro? O senhor, deputado Sargento Rodrigues, que é um defensor do regimento interno, o senhor que sempre pautou em relação... Nós vamos defender o mesmo erro? Nós vamos defender aqui a repetição? Porque o outro fez errado, eu também vou fazer? Porque houve um precedente equivocado, eu também vou fazer? Gente, com todo o respeito aos profissionais da segurança pública. É matéria de competência de iniciativa do governador do Estado. Isso é questão primária do direito público, primária. O deputado aqui que disser que vai aumentar vencimento do servidor, ele está mentindo. Ele está mentindo. A matéria que nós vamos apreciar aqui é de iniciativa do governador do Estado. O projeto é do governador do Estado, que passou por discussão, que passou por entendimento, e que nós chegamos nesse ponto. Então, não adianta a gente querer pegar carona no projeto, entusiasmar no debate. Sabemos da importância, sabemos da luta que o deputado Sargento Rodrigues e a bancada da segurança têm aqui na casa. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas nós vamos fazer todo esse caminho da mesma forma, gente? Não, essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que estão em casa não merecem isso. Não merecem isso. Chamo o projeto de lei 822 de 2023 e avoco a relatoria em primeiro turno. Dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividade e Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a lei 15.293, de 5 de agosto de 2004. Projeto de autoria do governador Romeu Zema Neto. Está em discussão e aproveito para também informar o recebimento de emendas que serão apreciadas por esta comissão. Proposta de emenda número 1 ao projeto... Oi? Leia o parecer primeiro. Vamos à leitura do parecer e depois as emendas. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 822 de 2023, de autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da mensagem número 29 de 2023, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividade e Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a lei 15.293, de 5 de agosto de 2004. Publicada no Diário do Legislativo em 1º de 6 de 2023, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria preliminarmente a esta comissão para receber o parecer sobre sua judicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao regimento interno. O projeto de lei em exame pretende, em síntese, promover o reajuste em 12,84%, a partir de 1º de janeiro de 2023, dos valores dos vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividade e Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, para adequação ao valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. O reajuste será extensível aos servidores inativos e aos pensionistas, com direito à paridade, aos detentores de função pública, de que trata o artigo 45 da referida lei nº 15.293, de 2004, aos contratos temporários vigentes e aos convocados para as funções de magistério. Quanto à iniciativa da proposição, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, e a Constituição Estadual, no artigo 66, inciso 3, alínea B, prevê a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo de projeto que disponha sobre a fixação e o aumento da remuneração de seus servidores. O PIS Salarial Profissional Nacional foi instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, e, no caso do Estado de Minas Gerais, a política do PIS está garantida na Lei Estadual nº 21.710, de 2015, e no artigo 201A da Constituição Estadual, sem prejuízo da revisão geral e outros reajustes para todas as carreiras que integram a Lei Estadual nº 15.293, de 2004, e aos pensionistas e aposentados com paridade. É importante registrar, ainda, a necessidade de serem observados os artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Da leitura desses artigos, conclui-se que a proposta de revisão deverá vir acompanhada de declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, artigo 16, inciso 2. Ressaltamos, por fim, que caberá oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar de maneira mais aprofundada os aspectos relativos ao atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o intuito de corrigir impropriedade na redação do inciso 4º do artigo 1º da proposição, apresentamos ao final, deixe parecer, a emenda nº 1. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 822, de 2023, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1. Desse ao inciso 4º do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 4º. ao convocado para função de magistério de que trata o decreto nº 48.109, de 30 de dezembro de 2020. É este o parecer, está em discussão. Para discutir, presidente. Passo à leitura das emendas que integrarão a fase da discussão. Proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 822, de 2023. Acrescente-se ao seguinte inciso 5 o artigo 1º. O inciso 5 ao artigo 1º. Inciso 5. Os valores de vencimento dos cargos das carreiras do grupo de atividade de educação superior do Poder Executivo, de que trata a lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, de autoria do deputado professor Cleito. Proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei nº 822, de 2023. Acrescente-se onde convier o índice e a retroação prevista no capto do artigo 1º serão estendidos a todas as categorias dos servidores públicos do Executivo do Estado de Minas Gerais, abrangendo a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. Emenda proposta pelo deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda nº 3 ao projeto de lei nº 822, de 2023. Acrescente-se onde convier o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023. Os valores dos vencimentos das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações dos servidores do Grupo de Atividades da Agricultura e Pecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, de que trata a lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo único. O reajuste previsto no capto também se aplica ao servidor inativo e ao pensionista que faz em jus à paridade, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, de autoria do deputado Coronel Henrique. Proposta de emenda nº 4 ao projeto de lei nº 822, de 2023. Acrescente-se onde convier. Artigo fica revogado o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008, de autoria do deputado Coronel Henrique. Proposta de emenda nº 6 ao projeto de lei nº 822, de 2023. Acrescente-se onde convier. Ficam acrescentados ao parágrafo 1º do artigo 1º os seguintes incisos. Parágrafo único. Inciso 5. Aos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à lei complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013. Inciso 6. Aos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da polícia civil a que se referem aos incisos 4 a 6 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004. Inciso 7. Aos valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a que se refere à lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. Inciso 8. Aos valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, a que se referem aos incisos 7 a 11 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004. Inciso 9. Aos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciário a que se refere à lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003. E artigo 6º da lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000. Inciso 10. Aos valores da tabela de vencimento da carreira de agente de segurança socioeducativo instituída pela lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. Inciso 11. Aos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a que se referem aos incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004. Inciso 12. Aos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de agente de segurança penitenciário e agente de segurança socioeducativo celebrados com base no disposto na lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009. Inciso 13. Aos servidores nativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues e da bancada da Segurança Pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É a mesma. São... Tem alguma coisa nova? Não, não. É o mesmo. Está lido? Está lido. As duas emendas estão lidas? Está. São essas as emendas que foram apresentadas ao projeto de lei nº 822, de 2003. O projeto está em discussão com as emendas apresentadas. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Bruno Engel, em seguida, deputado Sargento Rodrigues. Não, eu... Conceda a palavra, porque o Sargento Rodrigues só ele primeiro. Ok. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Presidente, a última fala de V. Exª, ela... Se nós fôssemos seguir, deputado Coronel Sandro, deputado Cássio, deputado Tiago Cota, deputado Zé Laviola, demais colegas deputados, se nós fôssemos seguir ela, ímpices litres, e se as comissões e os deputados e deputadas dessa Casa fôsseguir, a risca, ela teria até, presidente, eu concordaria plenamente com a V. Exª. V. Exª é na condição de relator, tem todo o direito de emitir sua opinião, dever de emitir seu parecer, mas a história não é bem assim quanto ao vício de iniciativa. Quando eu dei o exemplo que, na Comissão de Administração Pública, eu defendi a emenda do Bloco de Oposição na Reforma Administrativa, e eu citei a emenda 56, ela tratava do tempo que foi decotado durante a pandemia, para todos os servidores públicos. E eu saí em defesa. Esta emenda tinha visto iniciativa, ela tinha impacto financeiro, mas ela foi acolhida pela Comissão de Administração por comer o voto e continuarei defendendo ela arduamente. Vou repetir, eu não faço par da oposição. Quando eu vi a leitura da emenda, fui o primeiro na Comissão de Administração Pública a sair em defesa. Isso depende muito, Tiago Cota, deputado Zé Laviola, da conveniência política. A emenda foi aprovada e foi sancionada pelo governador. E outras emendas. Eu tenho aqui, deputado Bruno Engler, eu poderia citar aqui pelo menos umas cinco leis de minha autoria com impacto financeiro e que estão em vigor. Basta o governo sancionar, que tem uma corrente do direito que fala que a sanção vai suprir o visto iniciativa. Corrente do direito. Tem jurisprudência sobre o assunto. E o Luiz, colega, que é advogado, sabe exatamente o que eu estou falando. Mas, por outro lado, eu vou agora no PL que trouxe a questão dos 10.06. Os 10.06, eu, deputado João Leite, colocamos uma emenda para que o abono-fardamento, que é 40% de vencimento básico de um soldado, fosse estendido aos servidores da Sejusp. deputado Lucas Lasmar, deputado presidente Arnaldo. Essa emenda, deputado Bruno, foi acatada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo impacto, e a emenda era de minha autoria, deputado João Leite. A secretária de Planejamento e Gestão falou com o governo, pode sancionar a emenda. A emenda falava de pagamento de abono-fardamento, que é uma parcela, hoje, resumidamente, de R$ 2 mil para cada servidor da segurança para compra. A emenda foi acatada e foi sancionada. E eu poderia, presidente, ficar aqui trazendo dezenas de exemplos. A conveniência política é que determina o resultado final da lei, do projeto. Ontem mesmo, foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, outra aberração do governo. A verdade não é nem uma aberração, é um escândalo do governo, que é a renúncia fiscal no PL 2803, de iniciativa parlamentar, e que virou um verdadeiro escândalo, onde as locadoras são as grandes beneficiadas. Então, eu quero deixar aqui consignado, presidente, com muita tranquilidade, vício de iniciativa depende da conveniência política. Política, porque a conveniência política, eu falo, olha, é inconstitucional, tem despesa, tem impacto financeiro? Tem. Não, essa aqui eu rejeito. Não, essa aqui eu aceito. Então, os senhores e as senhoras da Segurança Pública que estão aqui nos acompanhando pelo Plenário 4, é bom que saibam disso. conveniência política é o que determina a sanção ou não de uma emenda ou de um projeto. Eu estou calejado. Eu posso pegar aqui, pedir minha assessoria, para descer aqui com leis de deputados, iniciativa de deputados, pelo menos umas 20 leis, que têm impacto financeiro, mas que o governador sancionou e ninguém arguiu a sua constitucionalidade. Ou seja, eu fico quieto, porque aí o projeto de lei é transformado em lei e passa a vigorar. Então, senhor presidente, essa questão de vice-iniciativa, vou repetir, deputado Coronel Sandro, Bruno Engler, deputado Tiago Cota, deputado Zé Laviola, conveniência política. Talvez, deputado Cássio, o senhor como líder do bloco, talvez não seja conveniente para o governador. Talvez não seja conveniente para o governador. Talvez não seja conveniente. Então, orienta a base a dar pau nas emendas, porque as emendas aqui apresentadas pelos demais colegas deputados deveriam também ser, inclusive, incorporadas ao parecer. É o que eu defendo. É o que eu defendo. Não vota aqui, mas passará lá pela Comissão de Administração Pública. Lá não só tem o direito de voto, mas, né, e posso apresentar, inclusive, a emenda novamente. Então, o que a gente vê aqui, coronel Sandro, é, e é bom que o senhor saiba disso, o deputado Bruno Engler, é uma má vontade do governador. Se o governador quiser falar assim, olha, fala para o deputado Arnaldo, para ele combinar com os líderes, e acatar as emendas, estão acatadas as emendas, porque nós vamos sancionar. Então, o governo fechou as portas, é insensível, eu estou assistindo, eu estou aqui, mas estou acompanhando lá, a assessoria está acompanhando a questão do plenário, votando aquela aberração, e algumas críticas vindo em relação às manifestações feitas ontem pelos servidores da segurança pública. É a indignação que está chegando ao ponto máximo. É a indignação dos servidores que não suportam ser tratados com tanta mentira. O governador, deputado Cássio, aqui o presidente não vai permitir, mas eu passei esse vídeo lá na Comissão de Segurança. O governador, no dia 23 de setembro, esteve na Associação dos Oficiais e disse textualmente, não é possível, o vídeo está aqui, o vídeo está aqui no meu celular, não é possível, 23 de setembro de 2022, não é possível que o Legislativo tenha a sua recomposição, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos os anos, e o Executivo fique sem, três, quatro, cinco, seis anos, eu não, eu assumo o compromisso que vou fazer. Se alguém quiser o vídeo, o vídeo está à disposição. É um vídeo de 45 segundos. Ele disse isso. E aí, quando nós, da bancada da segurança, colocamos uma emenda no valor, no mesmo valor, de 12,84, aqui, na CCJ, estendendo o mesmo benefício, retroativa 1º de janeiro, para os servidores da ativa, os veteranos e pensionistas, aí a gente vê, falar no vírus da iniciativa. Então, eu quero deixar muito bem consignado. Vício de iniciativa depende da conveniência política. Se o vício da iniciativa pode ser invocado aqui agora, beleza, mas não foi invocado lá no ano, no mandato passado. E não foi invocado em outros projetos que transformaram em lei. eu dei dois exemplos, aqui recente. Inclusive, o da emenda feita pela oposição, que eu defendi, continuo defendendo e defenderei até os últimos dias, porque não poderia ter decotado o tempo. Então, eu posso garantir, presidente, a conveniência política é que ditará se a emenda será aprovada aqui na administração pública ou em plenário. Obrigado. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, de maneira muito breve, eu queria só corroborar a fala do deputado Sargento Rodrigues e, inclusive, fazer um adendo na fala de V. Exª quando disse que a matéria que nós trouxemos à luz aqui foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não foi. O que foi derrubado no Supremo Tribunal Federal foi um outro projeto que o governador mandou para casa de aumento geral dos servidores condizente ao IPCA que a Assembleia aprovou um aumento maior para outras categorias e que o Supremo derrubou. Essa matéria em questão da emenda, inclusive, nós que defendemos a pauta da segurança pública, tínhamos a tranquilidade que, se derrubássemos o veto do governador, provavelmente, o restante dos aumentos seria derrubado na Justiça, mas seria mantido o aumento de mais de 30% previsto para a segurança pública, só que a Assembleia manteve o veto do governador. Nós somos derrotados nessa votação. Por isso que resta essa briga até hoje, porque não conseguimos o aumento que havia sido combinado com a categoria da segurança pública. Então, de maneira breve, para que possamos votar, todos nós temos que ir para o plenário, quero apenas dizer que ninguém aqui está contra o projeto do reajuste da educação, vamos votar favorável ao relatório de vossa senência e vamos votar também favorável à emenda, torcendo para que possamos ter o reajuste que nós estamos pleiteando, não agora, mas desde o início do mandato passado junto ao governo do Estado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Coronel Sandro. Também não vou usar todo o tempo, não, eu só quero reforçar aqui as palavras do deputado Sargento Rodrigues, é sobre a conveniência do vício de iniciativa, o que acontece muito nessa casa aqui, aconteceu na legislatura passada e acontece agora. E só complementando os exemplos, deputado Sargento Rodrigues, está em pauta, vai ser votado no plenário daqui a pouco. O projeto de lei é enviado pelo governo, concedendo a isenção do ICMS para locadoras de veículos e tem uma emenda nele que está lá, no substitutivo que vai ser apreciado, estendendo essa isenção para associações sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos, enfim, todos do gênero. É vício de iniciativa, só que, pelo menos na minha opinião, para mim não é conveniente politicamente rechaçar essa emenda, eu vou votar favorável, porque é justo. Aliás, imposto é roubo. Então, o que nós estamos pleiteando aqui hoje é um mínimo de coerência daqueles deputados que vêm aqui e se manifestaram para que a emenda da segurança pública seja rejeitada. O mínimo de coerência, considerando o precedente de 2020, quando o governo do Estado aportou nessa casa um projeto de recomposição salarial em três etapas, 13, 12 e 12. Tivemos a primeira etapa de 13%. As outras duas foram vetadas pelo governo para concessão. E naquela oportunidade, e tem isso gravado aqui nos anais da Assembleia, eu dizia, eu espero que o que a oposição esteja fazendo aqui para incluir uma emenda contemplando recomposição para todos os servidores, não atrapalhe a recomposição da segurança pública. E no final, o que deu, o sargento Rodrigues, atrapalhou. E aqueles, naquela oportunidade, se arvoravam e fizeram legitimamente, como qualquer parlamentar que pode fazer, para defender aquilo que acredita, para defender a classe ou a categoria que eles defendem. O que não é admissível, hipótese alguma, é essa incoerência. Lá se manifestaram com muita veemência e os que não estavam aqui, os deputados novos, gente, foram nas comissões, no plenário, esse projeto demorou muito para ser aprovado, exatamente por quê? Por causa da emenda com vício de iniciativa que tinha sido apresentada pela oposição, que foi aprovada e seguiu para plenário. Então, eu peço aos deputados da comissão, eu não faço parte, que tenham coerência, que vamos levar para a votação, não há nada de irregular, está dentro, está dentro das atribuições do exercício do mandato de todos nós. E, V. Exª, foi muito feliz, deputado Sargento Rodrigues, quando salientou, complementando a fala do ilustre presidente sobre a questão do vício de iniciativa, para que a fala não permanecesse aqui como uma verdade irretocável, quando todos nós que somos bachareis em direito sabemos que não é a corrente do direito que diz que a sanção governamental supre o vício, como já aconteceu e tem infinitas demonstras, demonstrações aqui nessa casa no passado recente e no passado mais longínquo também. Então, eu deixo aqui o meu pedido aos deputados da comissão que vão votar essa matéria importantíssima, que o façam com as emendas apresentadas, porque isso é muito importante para todos nós da segurança pública, principalmente, para os outros segmentos do funcionalismo, e todo aquele que se arvora defensor do funcionalismo público e da segurança pública, ele não pode ser contraditório. Então, fica esse pedido a todos os deputados em geral e ao deputado Zé Laviola, que é lá do Vale do Rio Doce, neto do saudoso deputado José Laviola, que tanto defendeu o funcionalismo público e a segurança pública em Minas Gerais, do saudoso Zé Henrique, seu tio, que tem história nessa casa na defesa dos servidores, não só da segurança pública, mas de todos os segmentos. Então, deixo aqui o meu pedido à V. Exª que se manifeste, se manifeste, porque o Vale do Rio Doce espera a manifestação de V. Exª. Dito isso, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Palavra, presidente. Para discutir, deputada Lohana. Presidente, você é muito objetiva, eu só gostaria de perguntar muito abertamente aos nossos colegas da bancada da segurança pública que estão fazendo esse pleito aqui hoje, se isso já foi articulado com o governo. Está articulado com o governo? Eles vão manter se a gente colocar? Não vão, não vão. Há mesmo, coronel, uma questão jurídica sobre se o legislativo pode ou não legislar criando custos e criando atribuições. De fato, tem correntes do direito que defendem isso. E elas são legítimas, são de estudiosos do direito. Enquanto vereadora, eu aprovei projeto de lei que gerava custos para o município onde eu era vereadora aqui em Divinópolis, mas isso foi articulado com o Poder Executivo. Mesmo eu sendo oposição, a gente articulou com o Poder Executivo, criamos um projeto que tinha custos, que foi implementado e que roda hoje na cidade. Então, assim, eu entendo, nós estamos com a segurança pública, nós estamos com os servidores da saúde, nós estamos com os servidores do meio ambiente. Mas, gente, não, 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 não. Porque os outros servidores não têm um fundo específico para pagá-los. Então, gente, eu acredito que se vocês entregam tantos votos ao governador Romeu Zema, algum mérito, algum prestígio, algum crédito, vocês têm que ter de volta. E é importante que todos os representantes da segurança pública que estão aqui hoje saibam disso. porque nós, gente, se a gente tentar ser recebido por secretário hoje, muito dificilmente nós seremos recebidos. Muito dificilmente. Se eu tentar uma reunião com qualquer secretário hoje, a gente vai ter que apelar para os líderes, tem que brigar, tem que lembrar que é deputado também, que tem que ser recebido. Não é fácil, não. Agora, os deputados da base, eles ligam e o secretário atende. Eles ligam e o secretário atende. E se não está sendo assim, está errado, porque ser base de governo tem que ter alguma coisa boa nisso, ainda mais de um governo desses. Então, assim, eu espero que vocês tenham articulado isso com o governador, com tantos votos que vocês entregam para um governador aqui na casa, com tantas defesas que vocês fazem nas redes sociais. Se vocês puderem garantir aqui hoje que, se a gente aprovar essas emendas... Para de rir, Bruno, porque é verdade. Se a gente aprovar essas emendas, vocês vão garantir que o governador não vete, a gente vota. Eu viro aqui, falo com o Ulisses, que é o líder do nosso bloco, da importância de a gente aprovar essas emendas. Mas tem que garantir, tem que garantir aqui no plenarinho que o governador não vai vetar. E tem um líder do governo aqui que pode perguntar, pergunta para o deputado Cassio qual vai ser a posição do governador em relação a essas emendas. Porque o mínimo, para que a gente não brinque com todos os servidores, seus representantes que estão aqui esperando que não sejam só palavras ao vento, é que a gente possa garantir que o reajuste vai ser dado. O interesse do governador não é esse, ele não entregou o projeto protocolado dizendo isso. Então, gente, vamos fazer manifestação na cidade administrativa? Chama nós do bloco da esquerda que a gente vai, a gente vai, que a gente sempre esteve cobrando do governador. A gente não está cobrando porque agora é a turma que vota na gente. A gente sempre cobrou do governador, a gente sempre hidratou o funcionalismo público com respeito. Então, vamos fazer manifestação na cidade administrativa para mostrar para o governador Romeu Zema que é interesse do povo mineiro isso, que é interesse da segurança pública que majoritariamente votou nele e que ele está deixando a Deus dará agora. Então, gente, o mínimo que o governador tinha que entregar para vocês e para eles era esse aumento. Garante, garante que o governador não vai vetar, Sargento. Se o senhor garantir, quem sabe a gente muda toda a nossa votação aqui hoje. Como é que a gente vai garantir se ainda não foi votado e não foi levado para ele? Então, não tem como garantir antes. Todo mundo sabe que projetos chegam aqui nessa casa com os votos acordados pelas lideranças com os colegas deputados. Tanto é que a tramitação rápida do aumento do salário da reforma administrativa prova isso. Presidente, obrigada, viu? Pela ordem, senhor presidente, que houve citações indiretas. Não, não, não. O pela ordem, o pela ordem... Não, com amor, mas ela lançou um desafio a ela, me perguntou, eu tenho que responder, eu acho. Não, não tem sim. deputado. Deputado, pela ordem, é uma questão específica. Ela está vinculando uma aprovação dessa casa, uma sanção do governador. Cadê a independência do parlamento? Olha, cadê? Não existe isso, não. O senhor me perdoe de eu estar fazendo essa manifestação, mas, quando eu ouço uma proposta assim, na minha opinião, meio estapafúrdia dessa, ah, o governador garante que sanciona. Então, eu não posso. Nós queremos é que vocês tenham coerência e defender a segurança pública e defender o funcionalismo. Público, senhor presidente, é votando a favor, não é botando condição para se esquivar, não. É isso aí. Obrigado. Deputado Coronel Santos, coerência é algo que nunca me faltou durante a minha vida toda. Não, não foi para o senhor que eu disse isso aqui, não. Nunca me faltou. Desculpe. E é com essa coerência que eu pauto a minha vida pública o tempo inteiro. Não, mas eu estou respondendo. Não estou doendo, não. Eu estou muito tranquilo. Eu estou dizendo que eu sempre pautei a minha vida pública com base na coerência. Os projetos, quando tem visto iniciativa, eu voto contrário sem o maior temor do que a gente, às vezes, vai ser interpretado lá fora, porque as coisas, elas caminham no diálogo. a Constituição... Não, eu estou em discussão. Eu estou em discussão do projeto. Você está falando para mim, Eu não estou falando. Estou em discussão do projeto. Ah, bom. Então, está bom. Estou em discussão do projeto. A Constituição Federal, quando ela fez a repartição de competência, ela não fez por acaso. Ela fez justamente para garantir. Nós temos uma das emendas aqui, com todo o respeito, que estende o percentual a todas as categorias do serviço público. Se a gente fizer isso, alguém aqui é contra dar aumento para o servidor público? Essa pergunta é muito simples. Qual deputado, nessa casa, é contra dar aumento para o servidor público? Nenhum deputado. Mas vamos ter um pouquinho de equilíbrio em relação à linha de discussão que nós estamos colocando. Se a gente aprova a emenda do deputado Lucas Lasmar, com todo o respeito à iniciativa dele de propor emenda parlamentar e tudo, a emenda que está aqui, estende o aumento a todas as categorias do servidor público. E isso tem impacto orçamentário? Foi discutido com o governo? O que isso atinge o orçamento público? Ou nós estamos aqui só para votar e dar essa resposta ao servidor público? A questão da corrente que existe de sancionar, essa corrente surgiu principalmente em aspectos formais. Ela existe, existe, mas tanto que ela condiciona a sanção, ela não retira, ela não suprime a iniciativa. Se a competência é do governo do Estado, se a gente votar aqui, a gente vota aqui, o governador sanciona, ainda é discutível, ainda assim é discutível. E eu encaminho para... Ainda para discutir? É, é só. Para discutir, fazendo aqui o registro também que a manifestação do relator é pela rejeição a todas as emendas apresentadas no âmbito dessa discussão, mas ainda em discussão com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Bom dia. Como o presidente da casa falou, entrei com uma emenda... A casa não? Desculpa. Presidente da comissão? A casa não. Está me criando... Vai me criar um problema sério. É da casa do Plenarinho. A gente entrou com uma emenda ao projeto para que a gente traga o direito a todos os funcionários públicos do Estado, o reajuste 12,84%, não só para a educação. A gente sabe que a educação está sofrendo um esquecimento da lei federal, mas eu acho que é justo. O presidente falou sobre a inconstitucionalidade do projeto, mas como a gente está aqui para fazer essa construção de pautas e de defesa que a gente sempre traz aqui, igual a Lohana falou, todos os anos a gente faz essa defesa. Aqui é o meu primeiro ano, mas a gente faz um fortalecimento, principalmente na Prefeitura de Oliveira, em defesa dos servidores públicos. Tem algo aqui que a gente fala sobre a questão do projeto de autoria do governador, somente ele pode fazer essas alterações, mas eu vou aproveitar a bancada aqui da segurança pública para um projeto que nem é de minha autoria, é do professor Cleito, que eu estou como relator e já falei para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro que o meu parecer é favorável para que vocês possam receber o ticket de alimentação, o Vale de Alimentação, e isso a gente pode fazer isso aqui dentro da Assembleia, porque tem um decreto sobrepondo a lei, e isso vai trazer uma isonomia para que vocês possam fazer, e isso nós podemos fazer aqui dentro da Assembleia. Isso foi feito pelo professor Cleito. Então, isso corrobora com as palavras da deputada Lohana. Eu fiz algo similar à questão da gratificação do IMA. Muitos servidores estão sendo penalizados devido a um decreto que está sobrepondo uma lei que foi aprovada aqui dentro dessa casa. Aqui é uma casa onde a gente traz umas discussões e também a garantia da ordem e da lei. E, infelizmente, isso não está acontecendo, principalmente em uma audiência pública que esteve aqui, solicitada pelos próprios funcionários do IMA, onde eles mostraram o ato ilegal que o decreto está sobrepondo à lei, e o que máximo foi feito dentro dessa comissão foi um requerimento de pedido de providência para o governador. Nós precisamos, sim, é trazer para cá o projeto de resolução para assustar esse decreto e a gente trazer aqui a responsabilidade dessa casa, que é fiscalizar, porque, senão, essa casa vai virar o quê? Um circo que não olha as leis. Não é, professor Cleito? Seu projeto está aqui na CCJ, eu já falei para o senhor que estou favorável, vou dar o parecer favorável para que a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro consiga receber o Vale Alimentação e peço que a casa, a comissão e também a bancada da segurança para que a gente possa fazer essa movimentação na mesma serenidade que os projetos do governador andam dentro dessa casa. E, principalmente, nós temos projetos aqui voltados à área da saúde que podem interferir diretamente no serviço, trazer eficiência sem gerar nenhum custo. Então, acho que a gente tem que começar a usar esses projetos, pegar os líderes dos blocos para que a gente possa dar seriedade a esses projetos que são importantes para a questão pública. E é o que eu falo, às vezes falta dinheiro, mas também falta gestão. Então, acho que essa casa tem a responsabilidade de fazer com que as leis sejam seguidas, principalmente onde tem decretos sobrepondo a lei de forma abusiva e tirando o direito de vários servidores. Para discutir o deputado Caporezzo. obrigado, presidente, colegas deputados. Como membro da Comissão de Segurança Pública, eu faço questão de salientar que todos os deputados da Segurança Pública que aqui estão, hoje, estão apoiando esse projeto, estão apoiando os professores. Acham justo que eles recebam esse aumento, sim. Então, a única coisa que eu quero deixar bastante claro é que nós estamos falando que é justo que essa emenda que foi apresentada para que esse aumento de 12% também vá para a Segurança Pública não é nada demais. Então, quem não quer votar essa emenda não está votando para proteger os professores, está votando contra a Segurança Pública. Isso aí não vai ser esquecido. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Zé Laviola. Sr. Presidente, só para falar do nosso apoio favorável ao projeto, da alegria que nós temos de estar podendo estar discutindo o tema e de estar votando, e falar que nós estamos quase aqui, às vezes, em um processo de obstrução, sendo que o que nós queremos é dar celeridade à votação do projeto de educação. Ele está demorando, nós tínhamos até que ter começado a analisá-lo antes, nós queremos que ele chegue no plenário rápido. Esse é parte do nosso trabalho. Parabenizar aqui a deputada Beatriz, presidente da Comissão de Educação, que tem feito um trabalho nesse sentido e dizer que a postura aqui da nossa comissão, a gente, eu vou estar aqui seguindo o relator, o deputado Arnaldo, nosso presidente aqui, que a gente precisa ter muita responsabilidade quando vai analisar as demandas aqui. E não tem condição, como foi até suscitada aqui pela deputada Lohana, a gente colocar, aprovar aqui emendas ilusórias, muitas vezes, que não vão ter o aval por parte do Executivo. A nossa cobrança do Executivo é que sim, que o quanto antes ele possa estar mandando aqui o reajuste das outras categorias, nós vamos estar votando de forma favorável também, mas nós temos que ter compromisso e responsabilidade com a tramitação aqui das pautas. Então, eu quero colocar aqui a alegria de a gente estar hoje votando aqui o projeto da educação e a gente tem que tratar os temas aqui com muita responsabilidade. Agradeço aqui a liderança do presidente Arnaldo e vamos dar prosseguimento à nossa reunião. Encerra-se a discussão. em votação o parecer salvo proposta de emendas apresentadas. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Em votação as propostas de emendas que receberam a opinião contrária do relator. Senhor presidente, eu queria só pedir que fizesse a votação separada das emendas. Perfeitamente. em destaque. Qual emenda em específico? Todas ou... Pode pedir a minha. A do... Você pede a sua. Essa aqui? Aquela que você tinha falado. Essa ou essa? Presidente, eu peço a minha também em destaque. Qual? Essa? Emenda número 5. Emenda número 5, senhor presidente. Deputado Lucas também? Sim. Se o senhor puder fazer a leitura da emenda antes da gente votar, eu agradeço, senhor presidente. Perfeitamente. Então, nós vamos votar de forma destacada a proposta de emenda número 5 ao projeto de lei 822 de 2023 com a posição do relator contrária à emenda. Leitura da emenda. Acrescente-se onde convier. Artigo. Aplica-se o índice de 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023. Inciso 1. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013. Inciso 2. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Polícia Civil a que se refere aos incisos 4 a 6 do artigo 1º da lei número 15.301 de 10 de agosto de 2004. Inciso 3. Os valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a que se refere à lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969. Inciso 4. Os valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se referem aos incisos 7 a 11 do artigo 1º da lei número 15.301 de 2004. Inciso 5. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciário a que se refere à lei número 14.695 de 30 de julho de 2003 e o artigo 6º da lei número 13.720 de 27 de setembro de 2000. Inciso 6. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança sócio-educativa sócio-educativa instituída pela lei número 15.302 de 10 de agosto de 2004. Inciso 7. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se referem aos incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004. Inciso 8. Os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviço de agente de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo celebrados com base no dispositivo na lei número 18.185 de 4 de junho de 2009. Parágrafo único. O disposto deste artigo aplica-se aos servidores nativos e aos pensionistas que têm direito à paridade. nos termos da Constituição da República de autoria do deputado Sargento Rodrigues e de toda a bancada da Segurança Pública. Eu vou ler a segunda emenda destacada que é a emenda número 2. Não, eu vou ler as emendas depois eu voto todas as outras emendas que não foram destacadas e a gente vota uma a uma das duas que foram destacadas. emenda número 2 ao projeto de lei número 822 de 2023. Acrescente onde convier o índice e a retroação previsto no capo do artigo primeiro serão estendidos a todas as categorias de servidores públicos do Executivo do Estado de Minas Gerais, abrangendo a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. de autoria do deputado Lucas Lasmar. Nós vamos submeter agora em votação as emendas não destacadas com o parecer... Oi? Número 1, 3, 4 e 6. As emendas que não foram destacadas, nós vamos submeter a votação com a opinião contrária do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra e as que rejeitam se manifestem. As não destacadas. Foram rejeitadas as emendas que não foram destacadas. 1, 3, 4 e 6. É isso? 5. Não, não, 5 são deputados. As emendas que não foram... Agora nós vamos submeter em votação as duas emendas uma a uma que foram objeto de destaque. Primeira emenda destacada, a proposta de emenda número 5 de autoria do deputado Sargento Rodrigues e de toda a bancada da Segurança Pública, com o parecer contrário do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os que rejeitam se manifestem. A emenda foi rejeitada. Agora eu vou submeter a segunda emenda, proposta de emenda número 2, de autoria do deputado Lucas Lasmar, também com opinião contrária do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra e os deputados que a rejeitam se manifestem. Pela ordem, presidente. Está rejeitada a emenda número 2. Pela ordem, eu gostaria de conçar assim o meu voto favorável, por favor. Perfeitamente. Que seja registrado o voto favorável do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 767-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na lei federal número 9.496, de 11 de setembro de 1997 e na medida provisória número 2.192,70, de 24 de agosto de 2001, para conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal de que trata a lei complementar federal número 178, de 13 de janeiro de 2021, de autoria do governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a requerimento do deputado Lucas Lasmar. O projeto volta à pauta e o projeto está em discussão. Para discutir, presidente. Só um minutinho, sergento. Chega à mesa requerimento do deputado Lucas Lasmar solicitando que seja adiada a discussão do projeto número 767-2023, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno. O requerimento está em votação... Tem outro. Posso? O outro é primeiro? Ah. E tem um segundo requerimento que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita adiamento da discussão. vou colocar primeiro requerimento com votação nominal para que seja adiada a discussão. Em votação, como vota? Presidente. É que ele está falando na votação. Você pode provar. Para facilitar o nosso trabalho aqui, eu vou retirar esses requerimentos e na hora da votação é só fazer a discussão. Ok. Então estão retirados os dois requerimentos do deputado Lucas Lasmar. Está em discussão o projeto de lei 767-2023. Para discutir, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Senhores servidores públicos que estão nos acompanhando, talvez vocês não tenham a mínima ideia do que que seja o 767. É mais uma padical a caminho do regime de recuperação fiscal. E o governo a todo vapor caminhando na aprovação desses projetos, não só pautado aqui na CCJ, mas já pautado pela Comissão de Administração Pública. Então o governo vem tratorando todo mundo aqui pedindo serenidade. Vou repetir. A adesão ao regime de recuperação fiscal não é só a aprovação do PL 1202 que está aqui na casa tramitando. É também um conjunto de outros três projetos. O 767 é um deles. esse é um dos projetos que vai acabar de julgar a padical em todos os servidores públicos do Estado. E aí não sobra pedra sob pedra. Ah, mas é só do Executivo? Não. É do Legislativo, é do Executivo, é do Judiciário, é do Ministério Público, é do Tribunal de Contas, é da Defensoria Pública. São todos os servidores. E aí o argumento do governo é que esse projeto precisa avançar como uma das medidas para se aderir ao regime de recuperação fiscal, mas é o mesmo governo que ontem brigava de unhas e dentes, de unhas e dentes, escalando todo o seu time na comissão de fiscalização para fazer o quê? Para dar isenção fiscal de 1,2 bilhão de reais aos amigos, ao conselheiro Salim Matar, dono da localiza. É o mesmo governo, é o mesmo governador que diz que vai cumprir a lei, mas descumpre a Constituição da República ao não mandar para essa casa o projeto de lei que trata da reposição da perda inflacionária assegurada à revisão geral anual no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. É o mesmo governo que repete quando um secretário dá um papelzinho para ele e fala, olha, fala isso, porque não tem de bolufas nenhuma, de administração pública. E ele vai lá e repete, olha, nós vamos cumprir a lei, mas quando foi para aumentar o próprio salário em 298% para o governador, para os seus secretários, para o vice-governador, ninguém lembrou de lei de responsabilidade fiscal. Outro colega deputado sentado exatamente nesse lugar disse o seguinte, deputado Sargino Rodrigues, mas é só para o governador, para o vice, uns 15 secretários, uns 15 adjunto. Então, isso pode. Ah, não, então aí pode descumprir a lei. Aí pode descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Sabe por quê, senhores colegas deputados? Porque a lei de responsabilidade fiscal, nesse momento, não permite o governo aumentar salário. Quando eu digo aumentar salário, eu estou falando um aumento real, acima da inflação. Não é o que os servidores da educação estão pedindo nesse projeto, não é. É reposição de perda inflacionária aos profissionais da educação e não é o que a segurança está pedindo. Mas, infelizmente, é mais uma pressão que o governo repõe. Eu quero aqui chamar a atenção dos meus ilustres colegas deputados que muitos aqui não estarão mais aqui nesta casa ao longo dos próximos nove anos. Ninguém aqui tem certeza, nem eu, nem nenhum colega parlamentar pode dizer que nós estaremos aqui no próximo mandato. O futuro pertence apenas a Deus. Mas a imposição do regime, deputado Adriana Varenga, põe uma camisa de força de nove anos. Servidores do Legislativo, aqueles que têm de recrutamento amplo e de efetivo, eu vou dar um exemplo, que ganha GTE, que é a gratificação por trabalho extraordinário. Não terão como fazer o aumento da GTE por nove anos. E os senhores deputados que ainda não debruçaram, também não poderão fazer aumento, inclusive, da própria verba indenizatória. Deputado, onde é que está escrito isso? Vai lá no artigo oitavo da lei complementar federal, o 5.9. Então, os senhores deputados e as senhoras deputadas que estão avançando com esses projetos na casa, sentirão na própria pele a camisa de força que será imposta por nove anos a todas as carreiras de servidores públicos. Mas, deputado, o senhor é ferrenho defensor de servidor público, o senhor, o senhor ferrenho defensor e faço isso com orgulho. A minha especialização acadêmica em direito, eu fui forçado a conhecer um pouco mais em direito constitucional e direito administrativo por imposição dos servidores. Falaram, olha, nós queremos que o senhor atue nessa área. E eu tive que me especializar e aprimorar. Então, essa camisa de força chamada regime de recuperação fiscal, um dos pacotes é o 767. O 767 é um dos projetos que compõem a camisa de força para ser aprovado e, em sendo aprovado, com certeza, nós teremos nove anos em que a própria política pública, política pública, o que significa isso, deputado? Aquilo que o servidor da segurança pública entrega para a população. Mas, quando eu falo servidor, eu estou falando quem está na ponta da lança, quem está no chão da fábrica, é aquilo que os servidores sofridos da saúde entregam para o cidadão, a educação, o meio ambiente. São esses servidores que levam a política pública a efeito. Essa política pública também será mitigada. Essa política pública não terá crespo nela. Sabe por quê? quem controlará qualquer aumento de despesa não é mais a independência dos poderes e órgãos, é a União. Terão a comissão de três, um representante de Minas e dois da União. E as informações que nós temos, vindas lá do Rio Grande do Sul, são as piores possíveis. São devastadoras. Talvez aqui os colegas deputados não se atentaram para isso. Mas tudo bem, é o governo que está pedindo a base, vamos tratorar todo mundo, que se dane os servidores. Não, 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 deputado, não é bem assim. Não é bem assim. Nós queremos aprovar, deputado, é para garantir o pagamento em dia, é para que o Estado tenha condições. Esses dias mesmo eu vi o... Esse é mais um candidato a ser convocado lá na comissão. Mais um candidato. O secretário da Casa Civil e Relacionamento Institucional. É mais um candidato a ser convocada na nossa comissão. Defender arduamente o regime, eu pensei, será que esse moço sabe o que ele está falando? Será que ele leu as leis complementares federais 159 e 178? Será que leu? Não leu. Os senhores servidores públicos, os senhores deputados e deputadas, deem uma lida no artigo oitavo da lei complementar federal 159. Uma das leis que disciplinam o regime de recuperação fiscal. Aí os senhores entenderão. Então, deputado Roberto Andrade, pode ser que vossa excelência e nem eu, nem o Cássio, nem ninguém aqui, estejamos aqui. Mas aí, o atual governo, que é composto de filhos ricos, de pessoas ricas, milionárias, e é por isso que tem esse tipo de estreitamento com o Salim Matar, entregará o Estado da camisa de força por nove anos. E quem ficar aqui enquanto deputado vai lembrar dessas palavras. Fala bem o que o deputado Sargento Rodrigues falou. Eles foram embora, porque o Zema é o último mandato, vão embora e vão entregar esse Estado a uma camisa de força, onde sequer haverá autonomia doente Estado de Minas e dos seus poderes. Por quê? Porque ao aderir, ao aprovar os projetos para adesão ao regime, é o Estado falando através da lei, estou aderindo ao regime de operação fiscal, voluntariamente aprovado da lei. E o resultado, Roberto Andrade, será uma camisa de força de nove anos. Mas aí, o deputado vai se orientar daqui a dizer, olha, deputado Alohana, mas pode dar a inflação, realmente. Sob a égine do regime, pode ser dada a inflação, mas ele não está dando a inflação nem sem o regime, nem sem o regime. E para quem não viu a nota técnica que o deputado Ulisses Gomes leu em plenário, a nota técnica o governo falava que não ia ter nenhum tipo de reposição durante nove anos. Reposição da inflação. nota técnica encaminhada pelo governo de Minas, a União, dizendo, não terá a inflação. Os cálculos estão na nota técnica. Qualquer servidor que quiser dibruçar e ler, eu tenho cópia da nota técnica. Então, o que nós estamos aqui, e eu não voto aqui, eu só posso discutir a matéria. É bom que os senhores saibam disso. Muitos dos senhores e senhoras não estarão aqui no próximo mandato. ninguém aqui tem a garantia, mas a camisa de força vai estar por nove anos. Serão dois mandatos em um ano e o prejuízo será a destruição das carreiras de servidores públicos. Não salva ninguém, inclusive o recrutamento amplo, viu? É, o cargo de confiança de deputado, inclusive esse. Não sobrará ninguém. quem quer conhecer as vedações e as imposições do regime, é só ler o artigo oitavo da Lei Complementar Federal 5.9. Eu espero que os senhores e as senhoras não se arrependam, porque o Zema é milionário, o seu grupinho é de ricos. Vai aprovar e falar, eu tinha que aprovar, entrego o Estado para vocês, vou embora cuidar das minhas empresas e o servidor que se dane, que se lasque, que fique com a sua carreira destruída. Então, presidente, eu agradeço a paciência de sempre de V. Exª. Tivemos aqui três votos favoráveis à aprovação da emenda, agora o meu desafio não é mais aqui, o meu desafio é na Comissão de Administração Pública, mas quero agradecer a V. Exª, toda a paciência, a condução, né? V. Exª, goza do meu respeito e da minha admiração e agradecer aqui os colegas, deputados da oposição, a deputada Lohano e o deputado Lucas Lasmar, que votaram favoravelmente a emenda número 5 da Segurança Pública e agradecer meu colega aqui, o deputado Bruno Engler, que tem somado esforços, muitos esforços, na defesa da Segurança Pública aqui em Minas Gerais. Não é oriundo da instituição, da instituição policial, mas tem se mantido e tem defendido constantemente as defesas da Segurança Pública aqui, não só nesse plenário, mas em plenário também e em qualquer lugar. Muito obrigado, presidente, e Deus ilumine suas excelências sobre essa camisa de força que vai se abater sobre o Estado de Minas Gerais. o parecer ainda está... Peço licença que eu vou assumir os trabalhos lá que eu tive que abandonar. Fica à vontade, sargento Rodrigues. Ainda está em discussão o parecer. Para discussão, presidente? Para discutir, deputada Lohana. Presidente, é importante a gente falar sobre esse parecer do PARF, que nós temos uma situação em que os governadores que já aderiram ao regime de recuperação fiscal e a gente sabe que o PARF é um passo importante para que a adesão aconteça, o sargento Rodrigues trouxe muito bem um contexto geral. Governadores que já aderiram trouxeram críticas diversas ao regime. O governador Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, chegou a dizer que o regime de recuperação fiscal não permite que o Estado cresça, não permite investimento público, não permite atendimentos emergenciais da população, não permite. Então, nós estamos sendo avisados por governadores que já aderiram que esse não é o melhor caminho para que a gente resolva as nossas dívidas com a União. Então, não é possível que essa casa vai evitar ouvir pessoas que lá atrás já aderiram, já caíram no conto do vigário e a gente vai dar mais um passo para que o governo possa aderir também, permitir que Minas Gerais caia nessa situação. A gente precisa falar sobre o desmonte do serviço público que vai acontecer. A maior parte das regiões de Minas Gerais não tem a quantidade de policiais militares e civis que deveria ter. A gente tem um déficit no atendimento, no número de servidores que é imenso. A maior parte das UENGs não tem o número de professores nomeados que deveria ter. A educação aguarda muitos concursos para suprir o mínimo de déficit que a gente tem, já que o contrato, que é algo que constitucionalmente está escrito, que é de interesse excepcional no serviço público, na verdade, virou regra em Minas Gerais. A gente tem planos de cargos e salários dos servidores do SISEMA, do Meio Ambiente, homologados na Justiça. A turma já ganhou do governador na Justiça e o SEMA não paga. Então, nós temos problemas diversos em secretarias diversas e a solução de todos eles será inviabilizada com a aprovação do regime de recuperação fiscal. O povo mineiro que está representado nos nossos servidores públicos, porque o servidor público, especialmente do Poder Executivo, ao contrário do que muitos do Partido Novo dizem, não é uma casta, não representa uma classe elitizada do país, o servidor público que está na ponta prestando serviço para a população, ele representa o povo mineiro e ele merece mais respeito. E o povo mineiro atendido por esses servidores públicos, e aí a gente está falando da massa, dos mais de 20 milhões de mineiros mesmo, também precisam e esperam mais. E aí, presidente, eu chamo para os nossos interiores, para os nossos interiores, onde todos nós vamos lá pedir voto. E lá nos nossos interiores, onde essa ausência do Estado, através da ausência do efetivo de servidores públicos em todas as secretarias, ela é mais marcante. Onde as suprãs não estão presentes, porque falta servidor. Onde a polícia militar demora para chegar, porque falta servidor. Onde os investigadores da polícia civil não conseguem ter a resolutividade dos crimes, porque falta servidor. onde a educação não consegue atender de forma satisfatória, porque os vínculos de contratos são precários e a turma está sempre sendo trocada. Então, não adianta a gente chegar no interior, pedir voto, fazer promessas, não sei o que, pipipi, e aprovar um negócio desse, em que a gente dá um passo para o regime de recuperação fiscal e a gente prejudica ainda mais a população. E eu me pergunto, presidente, com que cara, com que coragem os nossos deputados da base do governo vão pedir voto para o regime lá na frente. Porque hoje está pautada aqui no plenário um bilhão de isenção para a Localiza. Não é só para a Localiza, para todos os setores das locadoras, mas a principal beneficiada é a Localiza. Minas, com 13 bilhões de isenção prevista para esse ano, ano passado foi oito, o Estado está falido para quem, presidente? Como que vocês vão pedir voto lá? Para quem que Minas Gerais está falida? Minas Gerais, não está falida para rico, Minas Gerais não está falida para doador de campanha do governador, Minas Gerais não está falida para bolsonarista que subiu em cima de palanque e andou atrás de moto sem capacete com candidato à presidência da República derrotado, Minas Gerais não está falida para nenhum dessa turma, nenhum dessa turma. Minas Gerais só está falida para servidor público, só está falida para as pessoas mais vulneráveis e só está falida para quem depende de fato do serviço público que é a principal entrega que o governo tem que fazer. Vou voltar para o início da minha fala. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, apontou diversos problemas no regime de recuperação fiscal. A gente tem o Eduardo Leite apontando diversos problemas no regime de recuperação fiscal. Governadores experientes, alguns em segundo mandato, apontando que o caminho para Minas Gerais não deve ser esse. E hoje a Assembleia de Minas, que tem acesso à informação, que leu essas matérias, esse presidente, está autorizando o governador que de forma irresponsável distribui isenções para todo lado a dar mais um passo na adesão do regime de recuperação fiscal. Enquanto a maior parte da base vai votar favorável agora a mais uma isenção lá no plenário. Então, gente, só para a turma da segurança pública que ainda está aqui, nós sempre estivemos do lado de vocês. Quem não está é o povo que no geral, não todos, claro, está na base do Zema, abrindo espaço para rico, abrindo espaço para o Estado falar que está endividado enquanto aprova esse tipo de coisa e deixando a margem que empresta serviço para a população. Então, presidente, na discussão do parecer, com muito respeito à sua pessoa e ao seu parecer, eu indico que a gente vote de forma contrária, acredito que o Lucas vai acompanhar, mas acho que é importante que a gente dê esse contexto para que o povo mineiro saiba como que só não tem dinheiro para você, cidadão, pagador de imposto. Para todo mundo que tem a conta bancária lotada e doa para a campanha, tem dinheiro de sobra. para a discussão? Para discutir, deputado Lucas Asmar. Esse é um projeto que eu pedi vista nas últimas duas semanas. e falei sobre a necessidade do envio da cópia dos contratos que vão sofrer alterações por essa lei. A gente vê aqui no requerimento, na justificativa, na verdade, que está tendo uma conversão de programa de reestruturação e ajuste fiscal para o programa de acompanhamento e transparência fiscal da Lei Complementar 178. Eu tenho certeza que a gente faz a menor ideia do que nós estamos votando aqui. Nós estamos entregando um cheque em branco para o governador fazer o que ele quer da dívida. Não. Na minha vez, eu vou falar. Eu acho que é algo tão sério a gente falar que em um projeto nós vamos autorizar ele mudar o programa e, nesse novo programa, dar autonomia para ele aumentar a dívida pública, dar uma liberdade dele poder fazer mais dívida e fazer essa construção. E o que eu acho muito bonito, como eu fui vereador, secretário de Saúde, todo mundo fala sobre gestão, gestão, precisamos de gestão, gestão é resultado, é na ponta. Está aqui o Carlos Soares, que esteve na exposição em Carmópolis de Minas, estive lá nesse evento tão bonito, e que foi trágico no final do evento, onde mais de cinco carros, se eu não me engano, as rodas foram furtadas por criminosos e também carros que foram invadidos para fazer o roubo de peças caras do veículo, de uma Hilux. O que é pior, o carro estava no estacionamento de autoridade. Você vê o nível da segurança pública hoje do Centro-Oeste Mineiro e principalmente de Carmópolis de Minas, onde, naquele momento, onde teve o furto desse item do carro, tinha uma viatura para uma cidade de quase 30 mil habitantes e um policial. Ele falou, gente, só eu estou hoje trabalhando na segurança de um evento da exposição. Isso é culpa do comandante da polícia? Não, não tem efetivo, não tem veículo, não tem segurança. E agora a gente vê aqui mais um projeto que vai andar rapidamente dentro dessa casa, que vai dar autonomia ao governo a fazer nova repactuação da dívida pública, uma construção de que o Estado está nos trilhos e, na verdade, não está. E eu acho importante a gente aprovar o seminário que eu propus aqui para essa casa para a gente mostrar para a sociedade quais são os reais números financeiros hoje do nosso Estado de Minas Gerais e para o buraco que nós estamos indo. Principalmente, senhores prefeitos, vereadores, gestores hospitalares, se preparem, porque os próximos governadores vão pegar esse Estado aqui em estado de insolvência. E aí, eu tenho certeza que vão lembrar de outros governadores. Vão falar que a culpa foi do anterior, do anterior, do anterior. E, na verdade, eu acho que essa casa não pode jamais permitir essa caminhada da forma como ela está indo. hoje está tudo bem. A gente vê os números de investimento da saúde melhorando, mas as políticas públicas estão indo de forma errada. Anunciei agora em Carmópolis de Minas na quinta-feira o meu discurso, a compra de um mamógrafo digital para as mulheres de Carmópolis de Minas, que estão sucumbindo na falta desses exames. Agora o prefeito vai fazer essa compra, quero parabenizar ele permitir isso. Essa é a política pública. E o que é o problema? Quando a gente fala de saúde pública, de segurança, o que está mantendo toda essa estrutura são emendas parlamentares dos deputados das escolas estaduais que estão com problemas graves estruturais. Então, infelizmente, nós, deputados, estamos aqui fazendo um cumprimento do que era do Executivo. E agora nós temos que aprovar aqui um PAF, que é a permissão de uma repactuação de dívidas que está muito claro, que a gente não sabe quais são os contratos, a gente não sabe quais são as clausas, não sabe quais são os juros que vão incidir sobre isso e quais são as penalidades do não pagamento. E a gente está vendo que não está tendo o pagamento da dívida com a União. Então, o pagamento em si, será que isso vai acontecer mesmo ou é só para ganhar tempo? Então, quero finalizar a minha fala que eu vejo que o discurso de gestão está muito longe do que se é vendido na sociedade. e as pessoas, principalmente no Centro-Oeste, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui para fiscalizar e mostrando os números. Números. É muito importante a gente mostrar a ele, para onde o nosso Estado de Minas Gerais está indo e, principalmente, o que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Bom, primeiramente, me solidarizar com a questão que o deputado Lucas colocou da violência, realmente é violência muito grave em nosso Estado, em todo o Brasil, tem que descer o cacete nos vagabundos mesmo, e dizer aqui da questão que foi colocada de Minas Gerais está quebrado, não está quebrado, se a gente vai falar de governos anteriores. Eu acho que, quando se evoca a questão de governos anteriores, é porque Minas Gerais não nasceu no dia 1º de janeiro de 2019. Minas Gerais é um Estado muito anterior à chegada do atual governador, que pegou uma situação muito complicada. Então, quando a gente trata dessa questão, não é um mero proselitismo político ou uma desculpa, mas é lembrar que a gente pegou um Estado com o 13º a pagar, com o salário do funcionalismo público parcelado em três vezes. Minha mãe é funcionária do Estado, eu sei como é que é chegar uma parte do salário no início do mês, outra no meio, outra no final. Agora, as contas chegam todas no dia 5, no dia 6. As contas para pagar da Semig, da Copasa, que inclusive são estatais, não vem parcelada em três vezes. Foi esse Estado que o governador pegou. Então, quando a gente evoca o caos que a esquerda causou em Minas Gerais, é porque de fato era um caos. E agora está organizando a casa, está colocando o Estado nos trilhos. O Estado se enfrenta dificuldade. Olha, o salário pelo menos está caindo em dia. Mas a dívida aumentou 50%. No quinto dia útil. Agora, dizer também do senador que andou sem capacete na moto, olha, o senador está fazendo um ótimo trabalho de fiscalização, cobrando muito o governo federal. Aliás, que orgulho que eu tenho de ter feito campanha e ter apoiado o senador Cleitinho, disparado, o melhor senador de Minas Gerais. Mas, assim, sem sombra de dúvidas. Está ele aqui na Champions League e os outros não estão nem na Série B. Então, parabéns ao senador Cleitinho pelo brilhante trabalho que realiza em Brasília. E dizer que, se a gente fala do desastre que foram os governos anteriores, é porque a gente tem memória. Da mesma maneira que evocamos a memória no último projeto de uma emenda que a oposição, na época, achava lindo e agora acha nossa um absurdo, é também preciso lembrar o desastre que estava em Minas Gerais quando o governador sumiu. Pela ordem, presidente. Deputado Lucas, o deputado Castro já pediu a discussão. Bem, colegas, deputada, deputados, simplesmente, esse PAF, ele é uma questão burocrática. até 2017, o governo federal não exigia a autorização legislativa de renegociação e da celebração dos termos aditivos com a União. E, a partir de 2017, a lei complementar federal, não me lembro o número aqui, passou a exigir essa aprovação legislativa. Em 2017, quando o governador ainda era o Fernando Pimentel, nós já aprovamos aqui com a votação, só o engano unânime em plenário também, de uma autorização para que o governo do Estado recompusesse os termos aditivos com o governo federal. O que implicará se nós não aprovarmos esse PAF até o dia 28, aproximadamente, se o governador não sancioná-lo até o dia 30? Minas Gerais vai ter que desembolsar de uma só vez 15 bilhões de reais em serviços da dívida com juros, multa e outros encargos de uma só vez, o que inviabiliza o Estado de Minas. Não inviabiliza governo, inviabiliza Estado, inviabiliza pagamento dos servidores públicos em dia, inviabiliza os investimentos que estão sendo feitos, ainda que menos do que nós gostaríamos. E só lembrando que o problema financeiro do Estado de Minas Gerais não é de agora, não é de pouco tempo. ele veio se agravando especialmente a partir do ano de 2014. No final do governo Anastasia, quando o Alberto Pinto Coelho assumiu, tanto que foi lançado um plano, Caminhos de Minas naquele momento, que era para pavimentação de rodovias estaduais em grande monta, um plano muito bem pensado, mas que a sua execução ficou completamente comprometida, porque o descompasso entre o que o Estado arrecada e o que o Estado paga foi completamente agravado nesse período. Aí depois veio o governo Pimentel, atrasou o salário do servidor, parcelou assim, conforme o deputado Bruno Engler disse, e nós estamos agonizando até agora. A dívida do Estado está aumentando, porque ficou um bom tempo sem o pagamento, mas foi esse não pagamento também que proporcionou a retomada do pagamento em dia dos servidores. E com muita clareza, esse projeto que nós estamos votando hoje é um requisito para o regime de recuperação fiscal, mas nós não estamos tratando de regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é um projeto polêmico, é um projeto com muitas resistências de diversos setores e, no momento adequado, eu acho que ele será discutido, pautado. E eu sempre disse, desde o mandato passado, quem quer um caminho só, se esse caminho der errado, fica sem nenhum. Eu continuo defendendo que o Estado de Minas Gerais faça a sua pactuação com o governo federal para rever a dívida do Estado, independente se há regime em andamento, regime de recuperação fiscal em andamento ou não. Tanto que, no ano passado, nós votamos um projeto de autoria do deputado, até então deputado doutor Elita Arquínio, autorizando Minas Gerais e o governo do Estado a repactuar essa dívida com a União. Então, presidente, eu acho que essa discussão é interessante, importante e muito responsável para que a gente deixe Minas em uma condição menos desconfortável quanto as finanças públicas. Encerra essa discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Para declaração de voto? O parecer está aprovado. Registro o voto contrário da deputada Lohana. Para declaração de voto, deputado Lucas Asmar. Eu gostaria que constasse o meu voto contrário também. Perfeitamente. É importante, Cássio, eu entendo que a necessidade de fazer uma construção de caminhos, mesmo que não sejam ideais, mas é o discurso de que o Estado de Minas Gerais está nos trilhos. Na verdade, ele não está. Nós estamos ganhando tempo e criando alguma narrativa de que nós estamos pagando em dia, que nós estamos conseguindo fazer gestão, que nós estamos conseguindo colocar o Estado no trilho, que nós estamos conseguindo fazer gestão e economizar para justificar o pagamento em dia. Na verdade, nós nem sabemos sobre onde nós estamos indo. E, pelo jeito, eu acho que nem o governador está indo. Então, eu acho que nós temos que ter seriedade nesse discurso, porque a sociedade acha que está indo bem. Então, eu acho que a gente tem que deixar na história de Minas Gerais que a Assembleia fez um seminário e fez esse levantamento para que as pessoas saibam realmente quem é um bom gestor e quem não é, porque quem fala que é bom gestor tem que mostrar resultado, e a gente não está vendo esse resultado em Minas Gerais. Passa a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento de autoria do deputado Zé Laviola para que sejam retirados todos os projetos de segunda fase da ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Passa-se a ordem do dia da terceira fase, terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de votação da proposição apresentada à comissão. Requerimento de comissão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada que a subscreve requer à vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Belo Horizonte, pedido informações sobre o ofício 663-2023, enviado no dia 9 de maio de 2023, solicitando informações acerca da existência de ações da pasta voltadas para o atendimento das medidas contidas no referido projeto de lei 2.290-2015, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, que veste sobre a gratuidade do transporte público para pacientes portadores de câncer e seus acompanhantes aos locais de tratamento. Considerando a importância do tema e a relevância social da medida proposta no projeto de lei acima mencionada, é necessário que sejam prestados esclarecimentos solicitados, a fim de que a comissão possa avaliar de maneira mais detalhada a viabilidade e aplicação da medida. Requerimento de autoria da deputada Ale Portela. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Esta presidência desconvoca a reunião de hoje às 17 horas e convoca a reunião para amanhã, dia 21 de 6, às 14 horas, para apreciar os projetos de lei 462, 616, 863, todos de 2023 e todos os projetos que foram retirados da pauta da presente reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda a Sônia Ruberti Obrigado.